Videogames e acessórios além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. O Playstation 4 tem sido um grande sucesso para a Sony desde o seu lançamento, galera, em 2013. Mas, apesar de ser um console brilhante, ele contém sim algumas falhas que sem dúvidas podem ser melhoradas. Para você que está ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5 coisas que o Playstation 5 deve melhorar em relação ao Playstation 4. Então vem comigo, porque o vídeo está apenas começando. Para começar, é mais que óbvio dizer que o Playstation 4 foi perseguido por alguns problemas predominantes. E a qualidade de duração da bateria é um deles. Se você não sabe, quando o DualShock 4 foi lançado pela primeira vez, uma série de problemas foi relatada, como afundar os botões R1 e L1, além da borrachinha dos analógicos rasgar com muita facilidade. E principalmente, a duração lamentável da bateria do console. Então isso, com certeza, deve receber uma atenção diferenciada no Playstation 5. Agora é hora de falar de uma coisa bastante semelhante a um motor a jato em decolagem. O Playstation 4 é rotineiramente ridicularizado pelo seu barulho estrondoso quando está em funcionamento. Se você já jogou God of War ou Horizon Zero Dawn no videogame, sabe bem os barulhos insanos que ele faz. Então é muito provável que a Sony também tenha uma carta nas mangas sobre isso na próxima geração. No lançamento do Playstation 4 e do Xbox One, ambos eles não tinham suporte com versões anteriores, tá galera? Porém, somente a Microsoft trabalhou bem durante esse tempo, porque quando o assunto é compatibilidade no console, vocês estão ligados que a Microsoft capricha bem, né? Ao contrário da Sony, que vem decepcionando grandiosamente quando o assunto é retrocompatibilizar jogos. Recentemente, a Playstation divulgou que o plano deles não é lançar jogos do Playstation 5 no 4, mas mano, sejamos honestos, né velho? Se eles levarem isso ao pé da letra e não criar nenhum jogo com compatibilidade, isso vai ser muito ruim, tá? Sinceramente, na minha opinião, não precisa fazer isso com todos os jogos, mas pelo menos com os melhores títulos da empresa. Então, é muito provável que eles tenham uma atenção legal sobre isso também. Falando em PS Now, não tem como negar que no estado atual, ele foi amplamente ignorado pela base de instalação do Playstation 4. Essa plataforma de streaming de jogos em nuvem teve problemas absurdos com preços e uma biblioteca miserável de jogos comparado ao severo e incrível serviço da Game Pass que vocês estão ligados, né galera? A parte boa disso é que a Playstation Now tem feito mudanças grandiosas nos últimos meses e eu tenho quase certeza de que isso foi motivado com a chegada do Playstation 5 em breve. Então, é bastante provável que a gente tenha disponibilidade desse serviço de uma forma mais consistente. Quando o crossplay foi anunciado pela primeira vez no Playstation 4, galera, ele trouxe Fortnite como base, eu não sei se vocês lembram. E depois disso, a Sony não se pronunciou muito quanto tempo que isso iria durar. Mas depois de muita pressão e pedidos da comunidade gamer, a empresa mudou relutantemente a sua posição para manter o crossplay sempre ativo. E vendo esse resultado incrível que eles viram no Fortnite, a Sony também agora está dando disponibilidade de outros crossplays como a gente vê também em Call of Duty Warzone. No que diz respeito, a Sony precisa aprender muito sobre deixar os jogadores jogarem todos juntos, então é muito provável ter uma melhora significativa sobre isso no Playstation 5. Então é isso, jovens, eu vou ficando por aqui, lembrando, claro, que existem muitas coisas que a próxima geração precisa melhorar, principalmente no caso do Playstation, tá galera? Afinal de contas, em questão de comunidade e vínculo com serviços online, a Microsoft tem feito um trabalho incrível até aqui. Mas e aí, na sua opinião, o que você acha que o Playstation 5 precisa melhorar em comparação ao 4? Deixa aí nos comentários, eu vou ficando por aqui e eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, né? Senta o tapão no like para fortalecer o canal. Sem esquecer também, se você não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para não perder nada do que está rolando por aqui. Um grande abraço e tudo de bom sempre.